Olá galera do YouTube e do Instagram, vejam só, desculpe por não ter postado o vídeo antes. Eu fiz o biquíni, só que infelizmente não pude publicar devido a um defeito no meu telefone, mas vou tentar publicar no Instagram para poder passar para o YouTube, para passar para vocês, tá? Bom, iniciamos esse biquíni com a parte de cima com 25 correntinhas, na quarta correntinha fazemos um ponto alto. Seguimos fazendo ponto alto em cima de cada correntinha até o final. Viramos o trabalho, fazemos pontos altos em cima de cada ponto alto, fazendo isso, sempre virando o trabalho, fazendo as 23 correntinhas durante 10 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois das 10 carreiras finalizadas, que são essas, fazemos, seguimos fazendo ponto alto, cima de ponto alto, chegando aqui, esse é o penúltimo, aqui dentro tá o último, fazendo 6 pontos altos aqui, na interseção entre um ponto alto e outro. Seguimos fazendo 2 pontos altos na interseção de cada um, 2, na outra carreira, mais 2, até chegarmos aqui. Na última fazemos 2 pontos altos, aqui ó, tá? E no último fazemos 1 ponto alto. Quando voltarmos, vamos fazer, quando chegarmos aqui onde tem 6, vamos fazer 2 pontos altos, 1 ponto alto em cima de 1 ponto alto, no segundo ponto alto, outro ponto alto, no terceiro fazemos 2 pontos altos e voltamos fazendo pontos altos, sem nenhum aumento. O resto é tudo ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui, fazemos, viramos o trabalho, voltamos fazendo só em ponto alto, em cima de ponto alto, por mais 4 carreiras, totalizando 6 aqui, ó, que é onde vira, tá? Aqui é 10, aqui é 6. Depois arrematamos a linha. Quando chegarmos aqui, vamos pegar qualquer lado do bojo, ele tem que estar ao direito, tá? Esse aqui é o primeiro, tem que estar ao direito. Fazemos 1 ponto baixo, pulamos, ele tem que estar ao avesso, tá, gente? Pulamos. Bom, gente, lembrando que eu esqueci de dizer algo a vocês. Espero que vocês, então, entendam. Esse leque, vamos começar daqui, que ele tem que ficar ao avesso, tá? Todo ao avesso, tanto o bico como aqui. Começamos a fazer os pontos altos daqui, tá? É os pontos altos não, esses intervalinhos aqui, ó. Esses intervalinhos, começamos daqui. A gente vai fazer assim, ó, os avessos, tá? Quando chegarmos aqui, aqui vai ficar os direitos. Que totaliza 3 carreiras, né? A das correntinhas aqui, totaliza 4. O segundo, vamos começar daqui de cima pelo avesso. Aqui de cima, um começa de baixo, outro de cima, tá? Começamos daqui, fazendo esses intervalinhos. Ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, tá? Depois, fazemos um ponto baixo no início, que é o último ponto alto daqui. Essa carreira da última carreira, um ponto baixo, tá? 3 correntinhas, pulamos um ponto alto, dois pontos altos no terceiro, mais um ponto baixo. Fazemos mais 3 correntinhas. Pulamos um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos no terceiro, botamos um ponto baixo, tá? E assim seguimos até o final. Chegando ao final, você vai virar o trabalho com 3 correntinhas. Quando chegarmos aqui, ó, aqui vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco pontos altos no... Esqueci, rapaz, como se chama isso aqui? Nessas 3 correntinhas, tá? No segundo, no segundo intervalinho, fazemos um ponto baixo. Depois de pegarmos, de terminarmos os seis pontos altos no primeiro intervalinho aqui, ó, de 3 correntinhas. No segundo intervalo, fazemos um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo no intervalo seguinte. Deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos no intervalo. No segundo intervalo, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. E assim vamos fazer, gente, até chegarmos aqui. Chegando aqui, vai terminar certinho. Fazemos 5 correntinhas e no finalzinho aqui, ó, fazemos um ponto alto, tá? Aí, viramos o trabalho, subimos 3 correntinhas, pulamos, é, fazemos mais umas correntinhas, vejam só, desculpem. Chegando no finalzinho da carreira, que fizemos um ponto alto, subimos 3 correntinhas. Chegamos no finalzinho, como subimos 3 carreiras, 3 correntinhas, fazemos mais um, totalizando 4. Aí, chegamos aqui no primeiro ponto alto dos 5, que tá dentro desse intervalozinho de 3 correntinhas. Fazemos um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no ponto seguinte. Uma correntinha, um ponto alto aqui no ponto seguinte, uma correntinha, um ponto alto no ponto seguinte. E assim até acabar, até chegarmos no 5. Chegando no 5, no quinto ponto alto, fazemos um ponto baixo aqui, na interseção. Vamos pro leque de 5, aqui, pra esses 5. Fazemos o mesmo processo, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, sucessivamente. Ponto alto em cima de cada ponto alto até o final, tá, gente? Bom, gente, essa é a última carreirinha da primeira parte do bojo. Subimos 3 correntinhas, mais 3 correntinhas, totalizando 6. Fazemos um ponto baixo na quarta correntinha, tá? Fazendo um leque. Daí, fazemos um ponto alto no ponto alto seguinte. Depois do ponto alto, fazemos 3 correntinhas. Fazemos um ponto baixo, um ponto baixo no ponto alto, tá? Pegando duas laçadinhas. Fazendo outro leque. No ponto seguinte, um ponto alto, fazemos outro leque, um ponto alto, outro leque. Chegando aqui, ó, um ponto alto. Bom, gente, depois que tiver as duas peças finalizadas, não arrematem. Espero que vocês terminem desse lado, tá? Não arrematem esse lado aqui, não arrematem. Que vocês vão fazer isso aqui. Bom, depois que tiver pronto, vocês vão enlinhar ao avesso, frente com frente. Vocês vão juntar direita com a direita. Aí, aqui, vocês vão unir os quatro lequinhos juntos, tá, gente? Chegando aqui, pra não cortar a linha, vocês fazem, não fazem um leque aqui, fazem um ponto alto e subam 125 correntinhas. Mais duas, 127 correntinhas, né, no caso. Na terceira, vocês fazem tudo ponto baixo, vem descendo. Chegando aqui, ó, fazemos dois, sempre dois assim. Não fazemos entre um e outro na interseção. Interseção é isso aqui, ó. Não precisam fazer, tá, gente? Chegando aqui, fazemos dois só. E fazemos 225 correntinhas. Viramos o trabalho na terceira correntinha, fazemos ponto baixo, seguimos fazendo ponto baixo. Chegando aqui, entre isso aqui, fazemos dois pontos baixos, um ponto baixo. No seguinte, dois, dois, dois. Aqui, fazemos um, dois, que aqui é a união, né? Dois, 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 dois. E seguimos fazendo o mesmo processo do outro lado, tá, gente? Chegando aqui, fazemos a mesma coisa e arrematamos a linha aqui, ó. Vejam que eu nem arrematei ainda essa linha. Arremata a linha, deixa a linha o bastante pra poder... Ó, gente, a peça em si fica assim. Essa cor de linha eu vou deixar na descrição, tá, pra quem quiser. Acredito que a luz não tá ajudando tanto a iluminação, que a cor que tá saindo no vídeo não é a cor real que a gente vê, ó, olho nu, tá? Espero que tenham gostado. Tá assim porque tava bem amassado, tá? Eu guardei e vou comprar o bojo, colocar o bojo pra vocês verem como fica a peça. Ó o detalhe, que coisa linda. Beijo, meninas, fiquem com Deus e até a próxima. Bom, gente, a peça fica assim. Infelizmente, ele não tá no bojo ainda, esse bojo é grande. Vou só pra afirmar a peça, pra vocês entenderem como vai ficar. O bojo já tem que ficar rente aqui, tá? Isso aqui vai ficar assim, pegar no bojo. E o trabalho vai ficar assim, ó, gente. Vai ficar perfeito, tá, gente? Bom, essa é a minha peça. Desculpem não ter feito da forma que vocês queriam a videoaula completa. Infelizmente, meu celular está com problema. Espero que vocês entendam. Porque assim, quando eu gravo vídeo, que eu vou olhar o vídeo, a tela tá toda verde. Não tem áudio, não tem nada. Aí entra o celular, infelizmente, esse celular da Motorola, pra mim, não presta, tá? Vocês que tiverem qualquer dúvida, eu vou deixar meu WhatsApp aí na descrição do vídeo. Vocês entram em contato comigo, tá? Essa peça vai ficar assim. Esse bojo é um... Esse bojo é um bojo M. Tem que ser um bojo P. Depois eu faço outra videoaula, mostrando a vocês como ficou no bojo, tá? E ajudando a vocês a aplicar o bojo nesse tipo de modelo. Nesse modelo de biquinho, tá? Bom, espero que tenham gostado. E ele... A peça ficou assim, ó. Deixa eu ajustar aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Quem já é inscrito, dá um joinha, compartilha essa publicação, tá, gente? E me ajudem aí pra que cresçam no canal. Se Deus quiser. E o YouTube monetizar meus vídeos, vai ter sorteios pra vocês que são inscritos. E é isso aí. Compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber novas notificações. Fiquem com Deus. Bye, bye. Tchau. Beijo. O segundo... O outro lado, pra não ter erro, pra ficar igual, vamos ter que... Quando fizermos as 10 carreiras de 23 pontos altos, chegando aqui, que vai parar aqui, você pega e arremata a linha. Aí, vamos ter que começar daqui, fazemos o mesmo processo. Dois pontos altos na interse... Um ponto alto no começo, que é três correntinhas. Dois pontos altos na interseção, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois. Ficando com 18 pontos altos aqui. Quando chegarmos na décima carreira, é quando vamos virar, tá? Fazemos seis pontos altos.